Aos ouvidos de vocês, é a nossa banda. E a banda, eu queria fazer agora um barulho muito grande, que sejam muito bem recebidos por vocês, Fabiano Cambota e o Pedro Letícia! Fabiano Cambota, você já está nervoso? Ah, me cagando, cara! Então já pode correr a marcha atlética, né? Já está tranquilo para isso. Seja bem-vindo ao nosso programa, a banda vai estar interagindo aí. O Pedro Letícia foi escolhido entre várias outras bandas. Mas tinha outras bandas? Eu não estava sabendo disso. Não, não é que... Não, claro, é natural. A gente falou com várias pessoas. Não é o que você falou para mim no telefone, que você falou primeira opção e tal. Não, claro, foi uma primeira opção, depois de algumas opções. Enfim, a história é muito interessante como o Pedro Letícia chegou aqui. Acho que valia a pena a gente conferir agora. Fala, Porchat, beleza? Pô, velho, obrigado, obrigado por nos convidar para ser a banda do programa, mas eu estou com um problema aqui e eu não vou poder fazer. Estou com problema com minha avó. Desculpa, valeu. Não atira, cara. Eu fiz o que você pediu. Fala, Porchat. E aí, cara? Que isso? Eu que queria te agradecer, cara, por ter sido a primeira opção de banda para o seu programa. Mas sabe o que é, cara? Eu estou iniciando uma turnê agora chamada Caixa. E ela vai durar aí um mês. Ano que vem tem ainda meus 10 anos. Na verdade, a turnê vai durar uns 5 meses aí, cara. 10 anos. 10 anos a turnê vai durar. A minha equipe acabou de falar. É, então, aí vai ficar meio complicado. Mas a gente marca para outra hora aí. E aí, Fábio Porchat? Tranquilo, irmão? Pô, pode contar comigo nessa resposta, hein? Vou fazer um som pesado. Maneiro, daquele jeito que a gente gosta. Valeu? Inclusive, estou tatuando o nome do programa aqui nas costas já, hein? É nóis. Valeu, até. Vai que vai, irmão. Alô, Porchat, tudo bom? O que você manda, rapaz? O que, Pedra Letícia? Topa, claro. Ainda mais sabendo que não foi uma primeira opção, né? Uma honra. Pode contar com a gente. Quando é que começa? Amanhã? Pode contar. É, moçada, tamo dentro. Coisa boa. Deu tudo certo. Ah, quando é pra ser, é pra ser. O universo conspira. O universo conspira. O universo conspira. O universo conspira. Abertura